Fala, pessoal! Seja bem-vindo ao nosso canal Vitória Cash. Eu sou o Cauã. E eu sou a Marina. Tudo bem, Cauã? Tudo ótimo e você? Também estou ótima. Que bom, pessoal! Abril é o mês da divisão dos estudantes. Pega um refri, um salgadinho, que já já vamos falar sobre a juventude soca. Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao Vitória Cash. Quer dizer, alguém já falou isso hoje aqui nessa bancada, né, Edir? É, parece que a gente já assistiu esse filme antes, só que numa versão Kids, uma versão mini. E, particularmente falando, Lígia, eu prefiro também essa versão. A versão de coração de estudante, coração de sucessor Iquê da 2030. E nada melhor do que eles para falar sobre o tema desse mês. Mas já já eles voltam. E o nosso tema é justamente juventude soca, né? Isso! Está aqui no encaixe do mês de abril. E agora vamos começar, Edir, lendo a frase do tema desse mês. Então vamos lá! Juventude é outro nome para desafio. Nos esforços tenazes para continuar avançando sem ser vencido por qualquer obstáculo, reluz o brilho da vitória. Avançar sem se deixar ser vencido pelos obstáculos. Esse é realmente o espírito da juventude. E o desafio nessa nossa fase de vida, onde a gente tem tantos sonhos, e ao mesmo tempo diversas atividades para realizar, implica também ter esse espírito de desafiar mais um passo. E agora, Edir, eu acho que a gente poderia falar sobre um desafio na juventude, mas que é algo maravilhoso quando a gente começa, que é trazer algumas dicas de desafio da leitura e dicas de livros. O que você acha? Eu acho ótimo. Temos excelentes dicas. Vamos lá! Bom, Edir, eu separei aqui alguns dos meus livros favoritos com o tema juventude, que eu acho que é até uma boa base para a gente estudar e utilizar nas atividades desse mês de abril. E eu vi que você também trouxe aqui alguns. Queria que você contasse um pouquinho das suas dicas de leitura. Sim, na verdade é só uma pequena parte, porque o Ikeda Sensei, ao longo da vida dele, ele escreveu várias vezes para os jovens, e inclusive em diversos formatos, tanto em formato de diálogos, quanto pontos, orientações diretas. E então existem publicações, livros para todos os gostos. Eu gostaria de começar pela divisão dos estudantes, pelos sucessores Ikeda 2030, que é com Be Brave, o primeiro livro bilingüe da BSGI. Então ele está em português e em inglês. E aqui os estudantes podem justamente aprimorar o seu idioma, ao mesmo tempo que estudam o budismo e ouvem as orientações do Ikeda Sensei. Outra série bem clássica, já que diversas gerações de jovens têm utilizado, é a Juventude, Sonhos e Esperança, que no Brasil foi publicada em dois volumes. E essa série aqui, Ligia, é maravilhosa. Já utilizei muitas orientações que o Ikeda Sensei proferiu aqui, justamente em diálogo com líderes dos estudantes. Outro livro mais recente com líderes dos estudantes é o Vozes para um Futuro Brilhante, que também traz orientações sobre o nosso dia a dia. Então, por exemplo, tanto a parte dos estudos, como lidar com várias responsabilidades, a própria relação de mestre e discípulo, e como desafiar e transformar. Então isso aqui é um diálogo bastante recente. O Ikeda Sensei fez com os líderes dos estudantes entre 2012 e 2014. Então é um material muito precioso. E o meu favorito, que é O Que Vem e O Que Vier, que é dedicado à divisão dos universitários, mas na prática serve realmente para todo mundo, porque aqui o Ikeda Sensei dá orientações diretas sobre a juventude, sobre abraçar a missão na juventude, e inclusive utiliza uma linguagem muito jovem. O Ikeda Sensei tem uma orientação dele aqui, que inclusive fala sobre o futebol brasileiro, com forma de nos incentivar a continuar avançando, mesmo diante das adversidades. E o que você trouxe aí, Ligia? Ai, Ligia, esses que você falou também, adoro, já li, uso também nas atividades, mas eu trouxe aqui um que é o meu favorito, que é o Pode Haver Uma História Mais Maravilhosa Que a Sua. Esse livro aí já vi muitas pessoas utilizando na organização, porque ele traz o conteúdo dos goxôs, trechos de goxôs, são 30 goxôs aqui, com explicações do Ikeda Sensei. Então realmente assim, é um livro que, além dele ser maravilhoso em termos de conteúdo, ele traz um menu super legal para a gente utilizar nas atividades, onde ele separa esses trechos dos goxôs, dos 30 goxôs, por tema. Então se a gente vai lá fazer uma visita, vai falar sobre amizade, aqui ele já traz qual trecho fala sobre amizade. Então realmente assim, esse aqui é um dos meus favoritos, fica a dica de leitura e uso também nas atividades. O Seja Esperança, que é um livro recente aí, que foi publicado pela EBS, ele traz um pouquinho do conteúdo sobre sonhos, sobre futuro, tudo aquilo que jovem gosta de falar está nesse livro, né? E ele traz também o Ikeda Sensei no último capítulo, ele fala um pouco sobre a época dele na juventude. Então é uma forma muito legal da gente se conectar com esse Ikeda Sensei jovem, né? Com o nosso mestre na juventude. E o Nichiren Mangá, gente, quando eu comecei a praticar o Budismo, foi assim o livro que eu mais gostei de ler para conhecer sobre a história de Nichiren Daishonin. Por meio dos quadrinhos, é uma forma muito fácil e muito lúdica de você aprender sobre a história da vida do Nichiren. É bom que serve para os estudantes e também para os adultos, né? Com certeza. Todo mundo gosta desse formato. Com certeza, já dei também para estudante, esse é um livro que vale muito a pena. E o livro Cidade Eterna, né? Que é um livro que o Ikeda, o Toda Sensei, indicou para 14 jovens lerem na juventude, estudar com ele. É um clássico da literatura, não foi escrito pelo Ikeda Sensei, mas que tem uma história que fala sobre amizade, lealdade, coragem. Então vale muito a pena também ler esse livro. Ele é grosso, mas ele passa rápido, viu, Digire? A história é boa. Ah, boa, boa, realmente. E é muito importante, são vários livros, obviamente não precisa ler todos agora para o movimento da organização do mês de abril, mas é muito importante que tanto os jovens possam fazer essa leitura, como também os próprios veteranos na organização para compreender esse coração do Ikeda Sensei com relação à expectativa aos jovens, né? E também perceber a sensibilidade do Ikeda Sensei sobre as dificuldades e sofrimentos da juventude em diversas épocas. Então realmente tem muito material aqui que nos ajuda a compreender a juventude e conseguir aplicar essa luta do Kosei Rufo de forma adequada para a época que a gente vive, né? Com certeza. Então ficam as dicas aí para vocês fazerem a leitura, né? Aos poucos, mas utilizarem esses livros que são materiais maravilhosos. Vamos para o nosso próximo tópico. Bom, agora nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre a matéria, mas principalmente sobre a dica de Go Show desse mês. Então aqui na página 12 está a dica do Go Show e um pouquinho antes justamente a matéria. A matéria aborda, né, Lígia, um pouquinho dos desafios da juventude e principalmente as juventudes conforme as épocas, com orientações do Ikeda Sensei e até mesmo citações de Nichiren Daishonin. Mas eu queria focar um pouquinho agora nesse Go Show proposto aqui que é a dificuldade de manter a fé que está nos escritos de Nichiren Daishonin volume 1 e é um Go Show bastante curtinho. Então, novamente, como nós já falamos em outras edições do Vitória Cast, por favor, leiam na íntegra, inclusive o contexto histórico. Esse Go Show, Lígia, ele foi escrito para Shijo Kingo, que era um dos principais discípulos de Nichiren Daishonin. Quase todo mundo conhece o Shijo Kingo, samurai, médico, né? É uma figura bastante marcante, mas que também passou por diversos desafios, né? Então teve toda a dificuldade com o Lorde dele, Lorde Ema, também a própria saúde da filha dele, dentre os vários desafios. E justamente esse Go Show fala sobre a dificuldade de manter a fé, que particularmente, falando assim na juventude, é algo que para os jovens é complicado, porque começa a sofrer as dificuldades da vida e começa a pensar assim, poxa, mas eu pratico budismo, e por que isso acontece comigo, né? E é justamente isso que esse Go Show fala. Então conseguir fazer esse estudo prévio e depois trazer para o diálogo, dentro da reunião de palestra, do movimento do mês, seja na reunião de Shakubu, com o próprio estudo na organização de base, é algo bastante interessante para tirar esse peso do coração dos jovens e também ouvir os veteranos compartilhando sobre as experiências que eles tiveram de dificuldade na juventude, né? Com certeza, Ediria. E eu acho que uma forma que a gente tem para fazer com que essa matéria seja compreensível por todas as pessoas, e até, como você falou, trazendo esse lado dos relatos, de ouvir os veteranos, né? Afinal, a matéria aqui, o Guia para a Vitória também fala, que jovem não tem a ver com a idade, né? Mas tem a ver com o espírito jovem, de manter esse espírito por toda a vida. E eu acredito que uma forma da gente fazer essa interação entre a explicação do Go Show e abrir para um diálogo é trazer algumas perguntas, como a gente também já vem colocando aqui como dicas. Então, talvez perguntar qual desafio você venceu ou continua batalhando nos dias atuais desde a sua época de juventude, né? Assim, a gente vai ouvir alguns relatos, alguns pontos desses desafios que vêm sendo enfrentados, mas para mostrar também que por mais que essa fase da juventude mude, os desafios continuam surgindo na nossa vida, né? Ou mesmo fazer uma pergunta, o que você tem feito desde a sua juventude para manter a fé e continuar realizando a sua missão do Cosseirofo, né? Então, eu acredito que quando a gente abre para o diálogo, escuta todo mundo na atividade, né? As suas experiências, os seus relatos, isso inspira para que essa juventude possa manter a fé independentemente do que ocorra nessa fase da vida, né? E esse momento do diálogo, principalmente partindo com essas perguntas, porque elas vão ajudar, estimular todo mundo a participar, né? Tanto alguém que tem poucos anos de prática consegue responder, como também pessoas que têm décadas de prática conseguem responder e são respostas muito valiosas, né? Para todas as pessoas. Então, conseguir aproveitar esse momento, né? Para falar abertamente, com certeza vai fazer com que os jovens se incentivem a sustentar sua fé ao longo dos anos e aos próprios veteranos de prática, né? Que consigam renovar o seu juramento para manter a fé por mais várias décadas à frente, né? Com certeza. Então, vamos promover esses diálogos nas nossas atividades e estudar o GoShow, porque com certeza vai ser uma atividade aí com muitos relatos e muita inspiração vindo de todas as pessoas. Bom, pessoal, então, como o tema da nossa reunião é Juventude Soccer e justamente também no mês da divisão dos estudantes, a nossa reunião não pode ser muito tradicional. E aí a gente tem uma dica aqui de uma dinâmica utilizando um jogo. Um jogo que os jovens costumam usar muito, né? Que é o jogo do Stop. Eu não sei exatamente como que se chama aí na sua região, mas é basicamente a gente vai definir alguns tópicos, distribuir algumas folhas para os participantes, caneta, lápis ou algo do tipo. E aí, então, vai dar um tempo e cada um vai respondendo as suas colunas com a informação que você achar melhor. Obviamente, o jogo do Stop normalmente ele parte de uma letra, né, Ligia? Então, ah, carro com a letra A, cores com a letra G. Nome com a letra B, né? Aqui, para não complicar, a gente só vai nos tópicos mesmo e depois a graça vem justamente de compartilhar para a gente poder entender qual que era a época da pessoa, o que que tinha naquela época sobre aquele assunto. Então, aqui nós estamos propondo tanto assuntos da sociedade quanto assuntos da GACAI. Então, por exemplo, qual foi o grande desafio da sua juventude? Isso é um item legal para a gente colocar na tabela, porque cada um viveu um desafio. E aí, será que realmente os desafios são tão diferentes de uma juventude para outra? A gente vai descobrindo, né? Imagina, por exemplo, um veterano lá de 60 a 70 anos, ele vai lá e coloca que o desafio dele era, sei lá, conseguir um emprego. E aí, tem um estudante lá de 8 anos que o desafio dele é... Passar na prova da escola. Isso. Ou então, conseguir tirar uma boa nota lá no inglês, alguma coisa assim, né? Depois, na sequência, o que a gente está propondo é um músico famoso da época, né? Um cantor, etc. cantora, famoso da época da pessoa. Então, hoje é a Taylor Swift, os Swifters aí estão com tudo. Mas e como que era para o Chico Butchou da nossa comunidade? Qual que era o artista que ele mais gostava da época? Um exemplo, né? Fala o outro aí, Lígia. É, o outro item que a gente colocou aqui também é ter a parte de artista. Quem que era o ator ou a atriz que era famosa na época? Pode ser apresentador de TV também, porque hoje em dia quem é o YouTuber, talvez, né, DJ? Pode ser. Mas pode entrar aqui também. Então, seria uma forma da gente criar essa descontração. E tem um que eu adoro, que é desenho animado. Qual que era o desenho ou quadrinhos que você lia na época, né? Sim. Mas qual desenho você assistia? Eu acho que esse também vai ser bem legal. E aí tem um que, assim, quase fecha aqui com chave de ouro, que é o rede social. Na sua época, se tinha rede social, qual era a rede social que você usava? E, né, se não tinha rede social, sei lá, era como que você socializava ali com as pessoas? As redes sociais analógicas, o pessoal fala sobre isso. Qual o rumo à rede social analógica? A gente vai ver no exemplo daqui a pouco. É isso. Certo? E por último aqui, Lígia, Canção da Gakai. Qual que é a canção que você tirava chique aí na sua época? É isso. Qual que é a sua favorita da época, né? Porque tem muitas, né? Mas tem uma favorita. Tem aquela que marcou o coração da juventude. Então, vamos colocar. E aqui, pessoal, Lígia, pode ficar à vontade para trocar um item por um outro, que teve uma ideia melhor. E depois não esquece de deixar aqui nos comentários o que vocês fizeram na reunião para que a gente também possa aprimorar as nossas reuniões também. Com certeza. E vê aí dicas. Talvez não é canção, mas dá para colocar outro item. O que vocês pensaram? Compartilhem aqui com a gente. E eu acho que agora a gente tem que jogar, né, Lígia? Para mostrar... Na prática, né? E tem a questão do tempo, viu, pessoal? Quem termina primeiro, né, Lígia? Lígia, na reunião vai ser... Vamos dar um tempo para todo mundo, né? É, uma competição humanística, né? Vamos lá. Beleza? Fechou. Então, solta o tempo aí. Bora. Stop. Terminou? Vamos lá. Beleza? Vamos começar então, Lígia? Vamos, Lígia. Quer começar aí ou...? Você começa. Fala o seu primeiro desafio. Então, o meu desafio na juventude realmente foram os estudos, assim, apesar que... Obviamente, sempre estudei durante a juventude, mas não era fácil, não. Então, esse era o grande desafio. Tá. O meu desafio foi passar no vestibular. Eu acho que foi o ponto que mais marcou ali daqui... É estudo também, né? Marcante. Mas esse momento de passar no vestibular. Beleza. E o que você ouvia lá no seu Walkman? Será? Oi, Lígia. Você é mais velho que eu, Lígia. Deixa pra lá. Mas, eu escutava Xuxa, gente. Era meu músico. Ótimo, gente. Adorei. Beleza. O meu é Racionais MCs. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível. E o seu artista, Adjian? Olha, esse aqui foi engraçado porque eu tava lembrando só dos atores e atrizes mais veteranos também. Aí eu lembrei de uma mais jovem da minha época, que era Camila Pitanga. Ah, entendi. Olha, o meu artista... Eu tô pegando todo mundo da infância. Esse aqui, Adjian, eu lembro da Eliana, que tinha um programa na TV. Sim. E era, né? Hoje em dia ela continua, né? Mas era na versão Kids. E o desenho animado? O Fantástico Mundo de Bob. Isso eu assisti bastante. Eu amava. Era demais. E eu coloquei o Pernalonga. Ah, também. Sensacional. Me marcou muito contra o Space Jam. E rede social? Rede social Orkut, Adjian. E você? Eu coloquei o ICQ também. Que era aquela de bate-papo, né? Que é um pouco mais antiga, né? Isso. Boa. E a sua canção? Ah, o meu é um clássico até hoje. Quando toca, ninguém fica parado, né? A Século da Paz. Ah, a minha jovem monarca. Boa, boa. Então, o objetivo dessa dinâmica é justamente o pessoal ir compartilhando, né? E pensando como que era na época ou como que é hoje, né? Então, compartilhar e criar esse momento de descontração na reunião. Adjian, eu estava aqui pensando e a amizade é aquilo que move a juventude, né? Então, o que você acha que a gente poderia fazer para estreitar mais esses laços de amizade entre os jovens da HK e da nossa organização de base? Bom ponto, Lígia. Pode perceber que nas organizações em que os jovens dominam, os jovens estão lá sempre presentes, tem um profundo elo de amizade. E isso, inclusive, perdura pelos anos, né? Então, vários dos nossos veteranos falam de amizades que eles tinham na juventude e sustentam até hoje. E aí, eu tenho uma dica aqui que a gente pode fazer agora, mas com certeza os nossos veteranos fizeram muito também lá na época deles, que é o after, Lígia. Então, a gente tem a reunião de palestra, a gente tem a reunião de chacobuco, a reunião dos estudantes, a reunião de estudo, etc. Ou mesmo o nosso daimuptoso. E que tal, depois da reunião, a gente poder sair todos juntos, né? Ir pra uma lanchonete, um restaurante, um bar, ou mesmo lá onde a gente tá, realizar um churrasco ou comer uma pizza, todos juntos, falando informalmente, dando risada, ouvindo uma boa música, brincando juntos e criar esse elo de amizade ainda mais forte, né? Então, no planejamento do nosso movimento do mês, que tal se a gente pudesse se reunir e pensar assim, como que a gente consegue criar um ambiente de estreitar a amizade depois das nossas reuniões tradicionais da organização? O que você acha? Eu acho que isso é sucesso, Lígia, porque é o momento que a gente tem pra confraternizar, pra conversar, né? Pra também, pós-atividade ali, ter essa troca de vida a vida. Então, eu acho que isso é a continuação, na verdade, da atividade e vai ser maravilhoso se a gente conseguir implementar, principalmente nesse mês, que é o mês dos estudantes e o mês que o Guia pra Vitória traz o tema de Juventude Soca. Então, uma boa partida pra esses afters e essas confraternizações acontecerem. Eu acho que vai ser excelente, só não pode esquecer de um ponto, Lígia, de nos convidar pra essa... Ah, com certeza! Pelo menos pro after, né? Chama a gente, pessoal, a gente vai adorar estar com vocês aí no after, na comemoração. Tirem fotos e mandem pra gente depois do after de vocês. Comenta aqui dicas de after, pós-reunião, pizza, sanduíche, o que vocês foram fazer pós-reunião pra confraternizar. Dijan, então, acho que tem mais um tipo de atividade que a gente precisa trocar uma ideia, que é a atividade de chacubuco. Então, a gente sempre traz os nossos convidados, os nossos amigos pra conhecer a organização de base. E nós sabemos também que esses encontros, até pelos exemplos da luta dos 100 jovens humanistas por distrito, que a gente pode transcender o aspecto religioso e compartilhar, fazer ali uma troca de ideia sobre temas da atualidade, trazer uma proposta de paz no estudo. Então, essa reunião de chacubuco, ela pode trazer temas diferentes, mas ela também pode ser feita num formato diferente. E aí, eu queria deixar algumas dicas, inclusive, de situações que estão acontecendo na minha organização, que a gente está fazendo aí essas atividades, esses encontros em formato diferente. Então, já rolou piquenique, onde a gente, cada um levou o seu lanchinho lá pro parque, sentamos em círculo, dialogamos, criamos mais ideias até pra outras reuniões, cartolina, post-it, tudo muito dinâmico. E também está rolando churrasco lá na minha organização, então a galera reúne pra fazer churrasco, pra trazer os amigos e falar sobre o budismo também, falar sobre o humanismo. E a gente já está até preparando aqui numa outra frente aí pra ter uma corrida humanista. Então, faz esporte junto ao combo. Corre, faz esporte e ainda a gente se encontra com os amigos pra falar também sobre budismo, sobre o humanismo. E você, Dija? Você que viaja todo esse Brasil, o que você já viu por aí de ideias diferentes de reuniões pra chacubuco, pra convidado? Nossa, Dija, tem infinitas possibilidades, né? Eu já, obviamente, já fui em futebol, né? Que envolvia principalmente os danxibos, mas também já viu os próprios jogos universitários que trouxeram vários convidados, né? Alguns anos atrás. E mais recentemente eu fui pro Rio de Janeiro, lá na região de Niterói. E aí, salve o pessoal de Niterói aí, hein? E a gente fez uma atividade lá no Horto, lá em Niterói. E teve, obviamente foi num espaço aberto, né? E aí teve oficina de dança. Então a gente aprendeu a dançar um pouquinho de bolero, forró, dança de samba de gafieira. Também teve uma oficina até de alguns movimentos de Kung Fu. Então foi bem interessante também. E aí teve apresentação cultural, né? Com uma cantora, foi muito bonito. E também, obviamente, a matéria e relatos, né? Então a gente não precisa ficar restrito ao formato tradicional. Apenas criar o ambiente, né? Pra que as pessoas possam vir participar, né? Eu lembro também de uma vez que eu participei de uma atividade, que essa foi bem diferente, né? Que foi um treino de jiu-jitsu. Em que os convidados, né? Todos convidaram seus amigos das academias. Todo mundo começou isso na sede lá do Hermelino. Começou com o Daimoku Sancho. Depois distribuiu uma revista terceira civilização pra todo mundo. Falaram sobre o budismo, exibiram o vídeo institucional. E depois o pessoal fez um treino de jiu-jitsu bastante interessante. Então a criatividade permite que a gente possa criar os espaços adequados pra todo mundo participar. E mesmo a preocupação com as atividades tradicionais, elas continuam ocorrendo, né? A reunião de palestra continua lá. Então os convidados terão a oportunidade de participar nesse tipo de atividade também. Certo, Vivian? Eu acho que é uma forma prática da gente mostrar os nossos valores de paz, cultura e educação pra todos esses convidados que estão chegando, né? De eles poderem ver, além da prática, como a gente falou, além da prática religiosa, mas também todos esses outros aspectos aí. Essa ideia de Niterói é sensacional. Eu já vou copiar aqui na minha organização também. Mas acredito que é uma forma da gente mostrar na prática tudo aquilo que a gente realmente pratica como filosofia. Então vamos fazer essas atividades. Mas, Edil, pra falar de atividade ainda mais diferente, eu queria agora que a gente pudesse chamar de volta os nossos maravilhosos... Tá todo mundo esperando isso, Edil. Estudantes, eu sei, eu sei. Vocês aí estão aguardando ansiosamente o retorno dos estudantes e eles vão vir agora pra falar pra gente sobre o Encarte Kids com ideias pras atividades da DE nesse mês tão significativo. Bora lá? Bora. Então agora chegou o momento mais esperado com a nossa divisão dos estudantes dominando novamente o Vitória Cast. Então, Cauã, o que você achou aí do Encarte Kids? O que você mais gostou? Cara, é um desenho muito legal. Pintei aqui o Digo. Mostra o Digo lá pra câmera. O que mais que você gostou aí? Cara, eu gostei muito, velho, dessas coisas aqui, ó. Que legal. E você, Má, o que você gostou? Vi que você pintou também. Conta pra gente. O que você mais gostou aí do Encarte? O Digo e o Sorá aqui. Eu até fiz uma atividade aqui da atividade da aniversário da DE. É muito legal essa atividade. Tava bem fácil. Então agora a gente vai preparar os fantoches pra fazer o teatro. Tem que passar cola aqui em cima. Tá vendo? Então beleza. Chegou a hora, hein, Cauã. Vamos contar essa história. Você e a Marina, pode ser? Sim. Digo, você está ficando mais azul. É mesmo. Estou muito feliz com isso. Muito bem, Digo. Espero que você se desenvolva e tanto que consiga atingir uma cor mais forte que a minha. Agora esse felizão aqui, ó. Conte comigo. Muito bem. Aê! Uma excelente reunião de palestra de abril pra todos. Tchau, tchau. Uma excelente reunião de palestra pra todos. Aê! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau. Boa noite, Jan! Você esqueceu do ponto principal, meu? É mês de festa! É aniversário! É aniversário da DE, gente! E pra DE, tudo ou nada? Tudo! Então, como é que é? É! É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, que brinco! Bê, 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 bê. Aê! Boa reunião, pessoal! Boa celebração! Tchau, tchau! 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 Eu quero comer. Já quero comer. Pra quem não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e é isso, para não perder nem ouvir. Deixa o seu like e seu comentário. Um beijo e tchau! Tchau! Tchau!